700 crimes denunciados e 210 assassinatos. Os números são resultado dos 20 dias de paralisação da PM no começo do ano. 10 policiais militares estão entre os denunciados. A Procuradoria-Geral da República quer que as investigações sejam conduzidas em esfera federal. Ministro dos Transportes vem ao Espírito Santo e garante. Contrato de duplicação da BR-101 será cumprido. O homem é esfaqueado no litoral sul do estado. Momentos antes, ele teria discutido com o suspeito. Motoboy é preso após extorquirir e ameaçar a empresária. Ele era funcionário da vítima. Chegou a ir à delegacia para levar documentos a pedido da patroa. O caso do jovem que atacou os pais enquanto eles dormiam. Familiares e amigos estão chocados. Ele disse que usou drogas antes de tentar matar as vítimas apauladas. Linha verde, sinal vermelho para carros. Quem trafegar pela pista com essa marca vai ser multado em Vitória. E tudo eletronicamente. A pista é exclusiva para ônibus. E parquímetros funcionando em mais dois bairros da capital. Ao todo, são 289 vagas rotativas em Bento Ferreira e em Seada do Soar. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Policiais militares denunciados por suposta participação em crimes durante a greve da corporação no começo do ano. Um tenente coronel, dois capitães e até um major estão entre os suspeitos. A Procuradoria-Geral da República pediu à Justiça que as investigações sejam conduzidas fora do Espírito Santo. O Ministério Público do Espírito Santo montou uma força-tarefa depois da Polícia Militar paralisar as atividades por mais de 20 dias em fevereiro deste ano. O objetivo era investigar crimes praticados nesse período e hoje eles divulgaram o balanço dessas mais de 700 denúncias oferecidas à Justiça. Ficou concluído que vários homicídios foram praticados e, de fato, a responsabilização está chegando. Ficou concluído que os latrocínios praticados também foram identificados e o Ministério Público também está buscando a responsabilização. Também os atos praticados pelos policiais militares e pelas mulheres envolvidas no movimento foram devidamente analisados. Só de homicídios foram registrados 210 casos. Oito inquéritos foram abertos para apurar incêndios a ônibus e cinco para latrocínio. A Força-Tarefa do Ministério Público também investigou os crimes cometidos pelos militares. 36 inquéritos foram abertos, o que resultou em 10 policiais denunciados por crimes como incitação de movimento, aliciamento, publicação indevida, entre outros. Nós temos, então, desde os prazos até os oficiais. E aí os crimes são os mais diversos. Algumas dessas pessoas foram denunciadas mais de uma vez e agora se inicia uma nova fase, que é a do processo. Nós temos vários instrumentos de provas que envolvem desde depoimentos até mesmo os áudios e gravações feitas. Um dos promotores ficou responsável pelo diálogo entre Ministério Público e Polícia Militar. Uma das que foram mais solicitadas por eles à época foi a reversão das transferências dos policiais à época da crise, em fevereiro. E chegou-se uma composição no sentido de que, no máximo, em 45 dias, a Polícia Militar iria reverter as transferências, exceto aquelas por necessidade da administração da PM. A Procuradoria-Geral da República enviou um ofício de federalização ao Ministério Público do Espírito Santo. O propósito desse processo é garantir a responsabilização criminal dos policiais militares pelos acontecimentos, já que eles violam gravemente direitos humanos no que diz respeito ao direito de vida e segurança da sociedade. A requisição foi recebida e prontamente atendida pelo coordenador da Força-Tarefa. Nós vemos com naturalidade, tranquilidade. O Ministério Público brasileiro vai continuar atuando. O Procurador-Geral da República, no desempenho das atribuições constitucionais dele, assim decidiu fazer. Vamos aguardar, então, o Superior Tribunal de Justiça decidir. E o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, independente da decisão ou não, vai continuar trabalhando. E se esse incidente, deslocamento da competência, tiver uma decisão positiva, nós vamos continuar também, estar aqui à disposição da sociedade capixaba para desempenhar as funções que foram necessárias. O pedido de federalização das investigações foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Rodrigo Janor quer que as investigações sejam transferidas para a Justiça Militar da União. A apuração, por enquanto, é de responsabilidade da Justiça Militar aqui no Estado. Ministro dos Transportes, venha ao Espírito Santo e garante. O contrato de duplicação da BR-101 será cumprido. Sala lotada de representantes capixabas e do governo federal. O assunto dessa vez, a duplicação da BR-101. O Ministro dos Transportes esteve na reunião e afirmou que a concessionária que administra a rodovia será obrigada a cumprir o contrato. É uma satisfação estar aqui hoje no Estado do Espírito Santo, a convite da bancada federal e do governo do Estado, para tranquilizar o povo do Espírito Santo em relação à duplicação da BR-101. Existe um contrato firmado. A duplicação, ela se dará por força de contrato. O Brasil tem tradição de respeitar os contratos. E concessão, parceria com a iniciativa privada, pressupõe isso. Segundo o ministro, a Eco-101, responsável pela BR, apresentou uma nova proposta de prazos para a duplicação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Nós estamos num momento agora de revisão quinquenal desse contrato. É o momento ideal para se repactuá-lo. E, quando eu digo repactuá-lo, é adequá-lo à nova realidade, sem abrir mão dos investimentos que estão previstos e garantidos em contrato. O que pode haver é uma dilação dos prazos desse investimento. Vamos fazer primeiro, por exemplo, as duplicações, onde é efetivamente necessário, onde tem tráfego que justifica, e para depois fazer nos demais trechos da rodovia, sem abrir mão dos investimentos que estão garantidos. Será feito ainda um estudo técnico detalhado sobre a situação dos principais trechos da duplicação. O relatório deverá ser apresentado pela empresa em até 60 dias. Outro ponto discutido é a obrigação da Eco 101 em assumir a rodovia do contorno. Nós pactuamos agora que nós vamos resolver esse problema junto com o DENIT, para que esse contorno seja totalmente assumido pela concessionária imediatamente, e ela proceda às obras no curto espaço de tempo. Acho que acredito que em um mês e meio nós conseguimos que a concessionária assuma de vez realmente o contorno de Vitória e faça as obras que são necessárias. De acordo com o contrato de concessão, que está valendo desde 2013, a Eco 101 teria que duplicar trechos da BR-101 com maior volume de tráfego. O prazo máximo era de até cinco anos após assumir a responsabilidade pelos 479 quilômetros. Até agora, nem sinal de obras nas pistas. Enquanto isso, a empresa arrecada de cada motorista que percorre a BR-101 30 reais e 80 centavos de pedágios. O governador do Espírito Santo disse que acredita que o pacote de medidas vai ajudar a trazer bons resultados para os capixabas. Recebemos por parte tanto do ministro quanto do nosso presidente da NTT todo um conjunto de providências que serão tomadas a partir de hoje, que eu acredito que serão providências que entregarão aquilo que nós estamos precisando. Nós pedimos um posicionamento da Eco 101, mas até o momento não tivemos retorno. O caso do jovem que atacou os pais enquanto eles dormiam. Familiares e amigos estão chocados. Ele disse que usou drogas antes de tentar matar as vítimas apauladas. Dona Eni está muito confusa. Até agora não entende o que aconteceu. Ela afirma que o sobrinho sempre foi um rapaz tranquilo e obediente aos pais. Ele era um menino muito calmo, todo mundo aqui gosta muito dele. Nunca criou intimidade com ninguém na rua. Não é um menino de ficar bebendo para a rua fora. A mãe dele chegava em casa, tinha feito almoço, tinha feito janta, rolava a sopa de tudo, limpava a casa. Jonathan Rosa de Oliveira, de 23 anos, foi preso após agredir os pais com esse pedaço de madeira. O crime aconteceu na madrugada de sábado para o domingo no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. Ele aproveitou que os pais estavam dormindo, ainda confessou que usou drogas e depois tentou matar os pais. Eu estava bebendo, vindo com a minha mãe, aí foram dormir, eu saí, comecei a usar drogas e quando eu voltei, meio louco, deu uma espalada na cabeça deles. Foi de repente, deu uma doideira na cabeça e eu fiz isso. Jonathan seria usuário de drogas desde os 17 anos. E o que chama atenção é que ele mesmo ligou para a polícia dizendo que ia matar os pais. Não queria fazer isso com eles, não. Até chamei a polícia para ver se eu tinha matado eles, alguma coisa, mas matei, não. Esse psicanalista diz que, em geral, as drogas não deixam o usuário com comportamento violento. Ele acredita que a agressividade pode ter outro motivo. O dependente químico, não estando sob o uso da droga, ele mata ou morre. Provavelmente esse pai, essa mãe, após beber com o filho ali, eles devem ter negado alguma coisa para ele. E ele, calmamente, quer dizer, ele não estava descontrolado, né? Ele liga para a polícia e avisa o que vai fazer. Então, ele matou por raiva e não por descontrole, sob efeito da droga, não. Os pais do agressor foram socorridos para esse hospital na Serra. E, independente da motivação do crime, dona Eni ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Eu espero disso tudo, meu filho. Se ele fez, ele tem que pagar um pouquinho. Está entendendo? Porque com pai e mãe a gente faz isso. Não sei como que ele foi fazer aquilo. Todo mundo está besmado com isso. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Atenção você que passa de carro por Vitória. Quem trafegar na chamada linha verde vai ser multado. Câmeras na região do aeroporto também serão usadas para multar taxis clandestinos. Os motoristas já estão avisados. A chamada linha verde está sendo monitorada 24 horas por dia. A fiscalização é feita com o auxílio de duas câmeras que possuem um software de reconhecimento de placas. Agora, quem for flagrado trafegando nas faixas exclusivas para ônibus vai ser punido. Nós estamos dando mais dois dias de tolerância. Hoje e amanhã não estaremos aplicando nenhum tipo de penalização para quem entrar ali, porque nós estamos ainda em caráter de orientação das pessoas. Mas a partir da quarta-feira, essas infrações de trânsito serão constatadas pelas câmeras e aí os motoristas que insistirem em passar nas faixas exclusivas, infelizmente, serão multados. Qual a punição? A punição para quem entra na faixa exclusiva de ônibus é uma infração grave. O motorista pede cinco pontos à carteira e o valor da multa é de R$ 198, aproximadamente. Os trechos de exclusividade são os de acesso à reta da Penha, instalado há cerca de três anos, e este outro que liga a desembargador Santos Neves à dupla de Aguiar no acesso à terceira ponte. O secretário de Trânsito da capital ressalta que para o motorista de carros de passeio, não muda nada com relação ao trajeto. Por isso que nós alertamos os motoristas que usam o transporte individual, que usam o carro, que mantenham o seu trajeto original. Não muda nada para vocês. Vocês continuam acessando a terceira ponte, quem está na reta da Penha, passando pela Praça do Cauê e indo para a terceira ponte. Só muda para os ônibus que acessam, que estão na reta da Penha, que agora entram à direita, na desembargador Santos Neves, para acessar a faixa exclusiva. Também a partir desta semana, a Prefeitura vai dar início a outro tipo de ação com auxílio de câmeras. Alguns equipamentos já instalados na região do aeroporto de Vitória vão servir como base para investigar e punir operadores de táxis clandestinos. Aqueles motoristas de táxis clandestinos que insistem em parar em locais proibidos para tentar corridas de táxis ali, agora a gente pede que não façam mais isso. As câmeras, nós estamos instalando essa semana as placas e a partir da instalação dessas placas, essas câmeras que já estão ali vão poder constatar essas infrações de trânsito e punir esses motoristas que param em local proibido, tentando buscar passageiros dentro do aeroporto. A empresária é ameaçada de morte por funcionário. O motoboy queria dinheiro da vítima. O suspeito mandava mensagens pelo WhatsApp se passando por outra pessoa. Foram ameaças diretas, pesadas. O criminoso exigia um valor de seis mil reais. A vítima é uma empresária de 41 anos que mora em Cariacica. Em uma das mensagens ele escreveu Seis mil reais não vai te deixar nem mais rica nem mais pobre. Em outra, ele ameaça a mulher de morte escrevendo Esse pessoal é do tipo de pessoa que mata por dez reais e mata rindo. Será que sua vida não vale nem seis mil reais? A vítima procurou a delegacia e fez uma denúncia. Mal sabia que o autor das mensagens era um motoboy funcionário dela há quatro anos. Ela não tinha conhecimento, essa comerciante pediu que ele venha acertar a delegacia para trazer os documentos pessoais dela. Foi aí que ele descobriu que ela estava denunciando na quarta-feira. A partir daí, depois de uma hora que ela saiu da delegacia, ele voltou a ameaçar ela de forma até mais contundente. Dizendo que aqui ele tinha um conhecido policial que estaria dando informação para ele. Aí nós aprofundamos a investigação e vimos que era mentira essa informação. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico e descobriu que o criminoso usava um número falso. Ele se passava por uma ex-funcionária da vítima. Ela tomou um susto quando descobriu que era o próprio funcionário dela que estava se passando por uma outra funcionária. Eu nunca imaginava que o Júnior, que era uma pessoa que estava há quatro anos com ela, seria capaz de tentar extorquir-la na quantia de seis mil reais. José Carlos Soares Júnior, de 22 anos, foi identificado e preso. Ele foi autuado por extorsão, estelionato e falsidade ideológica. Bandidos invadem e assaltam transportador em Cariacica. Eles amarraram funcionários e roubaram celulares e veículos. Seis ladrões encapuzados e armados entraram nesta transportadora após render os funcionários que iam chegando. A empresa fica em Jardim América Cariacica. Os primeiros rendidos foram os motoristas, quatro ao todo, que pegam no serviço às cinco horas da manhã. Eles foram ameaçados e ficaram amarrados dentro de um outro caminhão baú. Enquanto isso, e por meia hora, o bando, dentro da transportadora, escolheu o que levar. Pelo menos 20 aparelhos de celular da empresa e dos funcionários foram levados, além de malotes e dois veículos carregados de mercadoria. Na saída, a pouca habilidade dos ladrões ao volante ainda causou esse acidente em uma das pilastras da empresa. Os dois veículos que foram levados da empresa foram recuperados por meio de bloqueio do rastreamento. Este caminhão aqui foi encontrado na rodovia do contorno próximo da entrada de Nova Brasília. Desse, eles não conseguiram levar nada, não conseguiram abrir a traseira do caminhão. Mas do outro veículo, que é um pouco menor do que esse aqui, e que foi localizado em Serra Dourada 3, na serra, Os ladrões conseguiram abrir a carroceria e levar as mercadorias. Só que os funcionários ainda não sabem o que levaram ou quanto levaram. O assalto assustou os motoristas. Eles nunca haviam passado por isso, mas nenhum deles tinha autorização para gravar entrevista. O caso está sendo investigado. Denúncias devem ser feitas pelo 181. Estacionamento rotativo é implantado em dois bairros de Vitória. A rua Gilberto de Barros, em Bento Ferreira, é uma das vias onde os parquímetros começaram a funcionar. Neste primeiro dia com rotativo em ação, a ideia foi conscientizar. Os veículos recebeu informativos como esse e, por hoje, motoristas não estavam sendo multados. O morador que não tem vaga de garagem, ele tem direito a uma vaga gratuita no rotativo. O que ele precisa fazer? Ele precisa procurar a Secretaria de Trânsito. Nós vamos mandar uma pessoa ao local de moradia dele para constatar que ele não tem a vaga. Com isso, ele vai ganhar um cartão de credenciamento com direito a utilizar uma vaga. A Lísia, que todos os dias precisa estacionar o veículo na rua onde agora há parquímetro, ainda está em dúvida se o rotativo vai ajudar ou dificultar a rotina de quem trabalha na região. Eu acho até justo a questão do rotativo. O problema é o custo, porque cada um de nós aqui vai gastar. Se formos deixar aqui do meu horário de 11 ao meio-dia, eu vou gastar em média 130, 140 reais por mês para estacionar aqui. Ao todo, serão distribuídas 289 vagas na rua Joubé de Barros e na rua Menofes de Assis, em Bento Ferreira. O bairro Enciada do Suá, em Vitória, também amanheceu com novos parquímetros na rua Ducla de Aguiar. Ele ajuda porque ele gera uma rotatividade no uso das vagas. Como as pessoas não podem ficar o dia inteiro com o veículo parado ali, há uma rotatividade, o que favorece o comércio, permitindo que o comércio e a prestação de serviço, permitindo que mais pessoas que precisam utilizar aquele comércio ou aquele serviço, possam acessá-lo através dessas vagas. Para evitar transtornos aos pais de alunos e aos condutores de vans, a Prefeitura de Vitória destinou vagas de embarque e desembarque nas ruas onde há escolas. Aquele que só pretende embarcar ou desembarcar um filho, pode parar ali sim. E nós vamos avaliar esse quantitativo de quatro vagas, para ver se ele é suficiente, com o tempo, se necessário, nós podemos ampliar. E a seguir, homem é esfaqueado após discussão. A gente já volta. Homem é morto a facadas no litoral sul do estado. A Devan Santos, de 43 anos, foi esfaqueado no meio da rua em Marataízes. Ele estava de moto quando foi surpreendido pelo criminoso e morreu após ser golpeado. Momentos antes, a vítima tinha discutido com o suspeito, que conseguiu fugir. A polícia investiga o caso. Por enquanto, ninguém foi preso. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite. E até amanhã. E a gente fica por aqui.